Primeiro conselho importante, olhem para o rosto das pessoas, olhem para o rosto dos clientes, olhem para o rosto de quem está comprando, porque o rosto humano é um livro poderoso, que traduz tudo, o rosto humano lhe diz, eu estou adorando, eu estou detestando, eu estou entediado, eu estou entusiasmado, comecem a olhar para o rosto, comecem a mandar menos emojis e emoticons pelo celular e comecem mais a olhar para o rosto humano, que traduz tudo o que você precisa saber, chego a sugerir ousadamente que vocês olhem para o rosto das pessoas da própria família, que conversem com maridos e mulheres, olha minha ousadia, que olhem para essas pessoas, essa é uma das grandes chaves do sucesso.